Kelson Most Wanted Mentiroso Mostra a tua realidade no People Seu fake nigga Disfarçado de real Fuck you nigga Yeah 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 É assim Yeah Pausado a relaxar dentro do Pense do Giovanni Recebo o link da faixa que quando ouvi achei funny Pude apegar em coisas e tentar pôr nesse som Até tropaste bem, mas mentira que eu tô tom Troca-me esse flow para de falar do Pima Estranho com quem meu, eu tenho casas com piscinas Já entraste numa delas, já te pus a dormir nela Ouvia coisas, mas pausava porque eras meu fella Viajava sem primeira, mas teu pai não é que pagava Cortaram as regalias, hoje diz mundo e tu basas Não falo do teu cota, nem da velha, tenho educação Queres viver como o baler, mas não aguentas a pressão Para de mentir, tu não acabaste o curso E relógios falsos são os que tu tens no pulso És armado em rico, falas tanto de cubigos E até pra luz e água, o okênio deu o guito Dei tantas boleias, mano, tu não tinhas carro E quanto a minha baby, desse assunto eu já nem falo Mano, és tão infantil, arranja um rumo pra tua vida Só por respeito a Tânia que eu nem falo da tua filha Tu falaste da minha velha, ok mano, tá-se bem Tu tens peças no teu guarda-roupa que eu é que comprei Tá cheio de complexos, aceita a tua realidade Tua vida é uma farsa, pra ilusões não tens idade Nem falo tu a ti, porque até já nem convém Quando tavas sem massa, quantas vezes ajudei Passa cá em casa, se tu queres usar os punhos Mas só que tira a placa, só pra não ficar cabulo Tentando os carros na garagem, é a realidade que tu queres Mas só que falta d'água, não podes falar de bens Não queres ser cantor, mas o show paga despesas Não quero ser cantor, eu tô como pai à mesa Falar de assuntos sérios e problemas do país Aquela vaca chata, pus a paga e pediu bicho Tô no outro nível, dinheiro não é o problema Rappers do mulher mata que hoje fazem esquemas Falsos do caralho, não tenho inveja de ti Seu madafaka, não te compares a mim Inova-me essas dicas para te falar do amigo Não gasta balas, tira o dedo do gatilho Madafaka Acabei de entrar em casa, fiz o vídeo de entrar em casa Faz também, Kelsey Até lá, aguarde Aguarde Eu vou te dar o boito na minha mão, tá falando assim já? Pega muito pesado, ué Porra, filho afina de quem? Porra, tão me deixando baralhado, meu man Eu vou te dar o boito no fles Não me veio Eu vou te procurar Eu vou te dar o boito Eu vou te dar o boito Eu vou te dar o boito